Fala galerinha do YouTube, tá começando uma... Júlia e tô na minha casa... O que foi isso? Ai! Eu fui... Eu fui sentar! Desculpa mamãe, é que eu fui sentar. Sentar o que, Ditrão? Isso aqui é uma calva. Pra sentar pra quê? Isso aqui é uma calva. Não sei. Bom, galera. Vocês viram o que aconteceu com a minha casa? Vocês viram? Eu tô aqui na minha tia casa. Mas não é que eu vou voltar a morar aqui, né galera. Aqui o quê? Calma aí, calma. Calma aí. Tá vendo vídeo novo, hein? Que que é? Como é aí, galera? Eu chego. Calma aí. Voltei, galerinha Voltei